A Federação Mineira de Futebol divulgou oficialmente a tabela completa da primeira fase do Campeonato Mineiro 2023. Aí ó, na próxima temporada estadual, o formato de disputa é diferente, com 12 equipes divididas em 3 grupos. A primeira fase do Campeonato Mineiro terá 8, serão 8 rodadas, né? Os jogos de estreia estão agendados para o dia 21, 22 e 23 de janeiro. Aí ó, rodada 1, Atletique e Tombense. Atletique é sensação, hein? Atlético e Caldense no Mineirão. Virtual campeão, né? É candidato, virtual candidato, campeão não, campeão tá longe. Patrocinense e Cruzeiro, Cruzeiro estrela em patrocínio, conheço lá, estádio acanhado. Próximo, 22 de janeiro, domingo, Vila Nova e Patinga. Alô e Patinga, vamos pra cima lá no Castor Cifuentes, hein? É, eu tô com vocês aí. 18h30, Pouso Alegre e América, no Manduzão, lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre é sensação também do Campeonato Passado, né? Tem mais aí, né? E na segunda, fechando, Democrata GV e Democrata de Sete Lagoas. É a Pantera contra o Jacaré. É, ué, no Mamudão, fi, tradição, jogos de segunda-feira lá, lotado. Vamos lá, viu, Lamoni, assistir a Pantera. É, ué, vamos lá.